Você vai tirar 30 minutos! Eu vou pegar a postila à toa, porque eu vou conseguir ler o quê? É só você... Não, ô querida, leia, andando naquela varandinha sua lá, ó. Ô Alessandra, só Deus sabe o que foi que eu cheguei de um caso. Ô minha linda, deixa eu te falar, antes de você tomar banho e já deitar na cama e pegar o celular e ficar cutucando ele, você pega a postila, dá uma andada naquela lá e já vai lendo aqui, ó. Aquilo ele dá pra você dar uma rodeada. Eu te garanto que três rodeadas que você der ali, acabou. Ali é onde? No escudo. Ali é onde você tá falando? Na minha casa. Ali na minha casa, Geisiane. Ao redor da casa? É, costumbrido. Nossa! Até o El que tá ali já entendeu, Geisiane. O que eu tô falando? Nossa, ela é difícil demais! Nossa, eu já vi gente difícil, mas igual a Geisiane é difícil. Tá pra nascer. Não, igual você tá pra nascer. Abriu aí, Geisiane? Página 23. Exo 19, 1 Pedro 2. Sim, agora sim. Ok, então veja só. Dando continuidade à nossa matéria de Eclesiologia, em Êxodo 19, encontra-se as orientações gerais de Deus antes de estabelecer a aliança com o povo no Monte Sinai. Algo da missão especial do povo, como participante da aliança, está estabelecido aqui. Ali em Êxodo 19, começa um estabelecimento de Deus, através de uma aliança que ele faz, e essa aliança nós vamos ver depois lá no capítulo 20 de Êxodo, que fala dos 10 mandamentos. A convocação é de ser uma nação intermediária entre Deus e os povos ao redor. Então, o que é isso? Quando a gente olha lá pra dentro de Êxodo 19, o início ali, dentro de Êxodo 19, você vai ver que Deus vai dar uma pré-aliança. Aí, quando nós lemos o capítulo 20, ali a gente vai encontrar o que a gente chama de 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos é uma aliança que Deus faz com o seu povo. Só que o povo aqui, dentro dos 10 mandamentos, é o povo hebreu, que havia acabado de sair do Egito. O povo que sai do Egito é um povo hebreu. Quando eles entram dentro de Canaã, esse povo agora é chamado de Israel. Por quê? Porque é considerado como os filhos de Israel. Ou também o Jacó, né? Só que o Jacó teve o nome trocado. Depois que eles estão dentro de Canaã, lá no Livro de Reis, quando vai ter a divisão, das tribos, ou seja, 2 mais 10, você vai ter uma coisa chamada Reino do Norte e o Reino do Sul. Sendo que essa divisão trouxe o que nós conhecemos, os israelitas e os judeus. Então, a aliança que Deus está fazendo é com um povo só, é o povo que saiu do Egito, os hebreus. Eles são chamados dessa forma aqui, hebreus. Pronto. Quando eles entram dentro de Canaã, que aqui, no caso, é com Josué, ou a partir de Josué, né? Esse povo agora é chamado de Israel. Israel, justamente por causa de Jacó, que teve o nome trocado, que são os filhos dele, né? Os filhos de Israel. Comece o reinado de Israel, e esse reinado de Israel vai ter o quê? Aquilo que nós conhecemos. Saúl sendo o primeiro príncipe, depois Davi sendo o primeiro rei. Quando chega em Salomão, por causa de uma desobediência, esse reino agora é dividido. dividido entre reino do norte e reino do sul, sendo duas tribos para Salomão reinar e as outras dez para Jeroboão. Reino do norte, os israelitas, reino do sul, os judeus. Aí, lá na frente, bem lá na frente, lá na frente mesmo, isso daqui, ó, deixa de existir. Esse povo é levado cativo, e a própria Bíblia fala que esse povo aqui, ó, nunca mais voltou a ser o mesmo. Então, o que nós conhecemos hoje são isso daqui, ó, ou, como a Bíblia às vezes chama, os remanescentes. Que são o que nós chamamos de judeus. Aí, hoje, nós temos o Estado de Israel, que aí já é uma outra história. Mas, voltando aqui, capítulo 20 de Êxodo, então nós vamos ter o quê? Os dez mandamentos. Esses dez mandamentos, é Deus realmente fazendo uma aliança com esse povo que saiu do Egito. E Deus dá isso, segundo o que nós lemos aqui na apostila, pra quê? Pra que, através desse povo aqui, todos os outros povos viessem a Deus. Ou, em outras palavras, esse povo aqui tinha que ser um referencial. Através deles, todas as outras nações deveriam conhecer o Deus que tirou eles do Egito. Aí, veja aqui, agora faz sentido, se você abrir a sua Bíblia em um... Ah... Josué? Josué 2? Isso, Josué 2. Hoje eu estou desprovido. Hoje você está desprovido? Pode ficar tranquilo. A leitura aqui é fácil. A primeira coisa é um canivete, eu não faço. Canivete. Se a Bíblia é espada, de boa, você é canivete. É, ué. Josué, capítulo 2, versículo 8. Josué 2, 8. É, só um mantinho. Espero. Com certeza, senhorita Geisiane. Dois o quê? Capítulo 2, Josué, versículo 8. Ok? Ok. Nossa, eu gosto muito dessa palavra aí, essa palavra é muito forte. Dá para dar a parede aqui, né? Dá, não dá? Dá para dar aqui, né? Olha só. Vou do outro protocolo. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse, Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos dois reis dos Amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Veja, quem está dando essa declaração aqui é a mulher que nós chamamos de prostituta, a famosa Raabe. Observe que isso daqui é tão verdade, que aquilo que Deus fez lá no mar vermelho, já era noticiado nas nações. Então não foi uma coisa escondida que aconteceu só entre os hebreus e os egípcios, não. As nações já estavam sabendo o que Deus estava fazendo. Então veja, esse povo tinha que ser um povo o quê? Um referencial. As nações tinham que olhar para esse povo e temer a Deus. Aí ela está dizendo assim, olha, só de ouvir falar, nós estamos, a nossa, tem uma tradução que fala assim, a nossa respiração, ela para. O nosso coração está desmaiado. Aqui no meio de Deus. Exatamente, só de saber que vocês estão vindo em direção a nós. Porque aonde vocês pisam a planta do pé, Deus entrega. Então, olha o testemunho. Esse povo aqui era esse referencial. Aí dali em diante, a partir do verso 13, 12, 13, Aí ela vai pedir um juramento para eles, olha, jura para mim, porque eu preservei vocês em vida, mas quando vocês entrarem aqui, não são essas muralhas aqui que vão te deter, não. Porque o vosso Deus é um Deus tanto em cima do céu quanto embaixo da terra. Faz um juramento para mim, você vai me manter em vida. Aí ele se olha assim, olha, faz o seguinte, tudo que estiver dentro da sua casa. Tudo. Só deixa a sua casa marcada para a gente saber qual era, um fio de escarlata. Ali é o simbolismo do sacrifício de Cristo. Aí ele vai falar o quê? Deixa o fio de escarlata. Por quê? Eu vou avisar a Josué. Quando a gente passar e destruir a sua casa, ninguém vai invadir, ninguém vai matar quem estiver dentro. Aí você já pode imaginar o quê? Que Raab já deve ter escolhido a dedo quem ia ficar dentro da casa. Eu tenho uma promessa daquele povo. Esse povo serve um Deus que eu nem conheço, mas só de ouvir falar, o temor está batendo no meu coração. Exatamente. Aí depois, se você pegar a genealogia de Jesus, acho que é em Mateus. Ele é a vó de Davi. Acho que é Mateus que vai mostrar. Acho que ele é vó, o bisavó de Davi. Eu já li isso aí, ele é pai de Davi. É, boa. É, Mateus, livro de Mateus. Versículo 4. Arão gerou a Minadaba, a Minadaba nação, a nação Salmão. Salmão gerou de Raab, a Boaz, Boaz Ruth, gerou Obed, Obed e a Sésia, a Sésia Davi. Então veja, já está passando o quê? Além de temer esse Deus, além de dar testemunho desse Deus por causa desse povo, a mulher ainda vai fazer parte da genealogia do próprio Cristo. Aí, você pega agora isso aqui e pensa, gente, aqui o que Deus está fazendo no pré-aliança e depois na aliança é dando dez mandamentos para esse povo, para esse povo andar em retidão com Deus e todos os outros povos da terra reconhecer Deus através desse povo. Só que esse povo aqui pisou na bola, isso é igual problema. Romanos capítulo 11 aí, por favor. Engraçado que essa semana eu estava até comentando com um jovem sobre Romanos 11. Eu estava na casa da minha prima e a gente conversando, eu não sei o porquê, a gente começou a falar lá de fruta, eu não sei o porquê, eu fui falar de morango com ele. Aí eu fui falando, só morango não existe, morango foi inventado pelo homem, essa fruta nunca existiu, não foi Deus que criou. Aí ele me olhou assim, como assim, não foi Deus que criou, Deus que cria todas as coisas? Eu falei, não querido, mas o morango não foi Deus não, pode ficar tranquilo. Aí explicando para ele porquê que o morango não foi Deus que criou, como que o homem criou o morango, houve uma fusão de duas plantas, aí por causa da fusão de duas plantas eu acabei falando de Romanos 11 para ele. Aí eu fui e brinquei com ele e falei assim, a partir de hoje, quando alguém falar de morango com você, você tem uma desculpa a mais para pregar o evangelho para ela. Então, você já é indesculpável. Sério, eu nem eu sabia. Do morango? Eu não. Morango não existe. Deus nunca criou morango. Morango é inventado pelo homem, na verdade, por dois franceses. Não foi criado por Deus. É o abacaxi, o abacaxi é uma flor. É, abacaxi é flor. É, quando nasce você percebe, né? Ele é o botão de uma flor. Ele é o botão de uma flor que não abriu. O que é muito interessante, né? É estranho, né? Ele vem assim, vai nascer, vai crescendo, aí o abacaxi está aqui, ó. Muito interessante. Então, assim, ou, se você pesquisa, você vai ver que são dois franceses, usaram duas frutas nativas do local, fizeram a junção, da junção saiu morango. Só que para manter o morango da forma que conhecemos, hoje, principalmente de uma forma comercial, praticamente 90% dele é pura agrotóxico. Ele não suporta, né? Porque, se eu não me engano, o morango, ele dá melhor, eu acho que é igual maçã, em local muito frio. Em locais quentes, ele não é bem produzido. Se eu não me engano, é isso mesmo. Mas veja, Romanos capítulo 11, versículo de número, versículo 13, isso, Romanos 11, 13, diz assim, Dirijo-me a vós outros que sois gentios, né? No caso, somos nós. Visto, pois, que eu sou o apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação dos do meu povo e salvar alguns deles. Incitar a emulação é o mesmo que dizer causar inveja. Versículo 15, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento? Serão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo Oliveira brava, fosses enxertados em meio deles e te tornaste participantes da raiz e da selva da Oliveira, não te glorieis contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. O que é que Paulo está dizendo aqui? É justamente essa questão. Então, como eles, na verdade, quando chegou aqui, mas como eles não sustentaram esse testemunho, Paulo vai dizer que esses aqui foram rejeitados. Por quê? Porque eles não aceitaram a palavra. A palavra é o próprio Cristo. E pelo fato de não aceitar o testemunho de Cristo, Paulo explica que alguns, não todos, foram quebrados. Esse quebrados aqui é no sentido de ser retirado da Oliveira verdadeira. A Oliveira verdadeira é Cristo. Aí Paulo fala assim, ó, que muitos desses aqui, que deveriam ter dado testemunho, porque foram eles que receberam a primeira aliança, o que que acontece? Sendo eles rejeitados, eles foram quebrados. Só que eles foram quebrados pra quê? Pra que nós, gentios, que deveria ter feito igual fez aqui com Raabe, fôssemos o quê? Enxertados no lugar deles. Então, se nós também alcançamos salvação por meio de Cristo, querendo ou não, nós devemos também a rejeição que eles tiveram a respeito de Cristo. Quando eles rejeitam Cristo, eles são quebrados pra que nós, gentios, fôssemos enxertados. Aí, continuando na apostila agora, por favor. A nação intermediária entre Deus e os povos ao redor. É esta a mesma missão dada por Jesus ao povo da nova aliança. Há, portanto, uma continuidade entre a missão no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No versículo 4, Deus começa a relatar como havia resgatado o povo da sua escravidão no Egito, que é aqui no capítulo 19. Mas segue com uma descrição do propósito dessa salvação. O povo foi resgatado não apenas de sua escravidão e das dificuldades que sofria, mas foi salvo para uma nova vida. O povo foi salvo para ser uma possessão especial de Deus dentre as nações ao seu redor. Foi salvo para servir a Deus como um reino de sacerdotes, ou seja, mediadores entre Deus e as demais nações. O povo foi salvo para ser santo, separado, distinto de todos os demais para cumprir com o propósito de espelhar a grandeza de Deus perante todas as nações. Ou seja, Êxodo 19, deixa eu pegar ele aqui, que aí vai ficar mais fácil de entender o que eu li agora na apostila. Êxodo 19 vai dizer assim, No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse, Assim falarás à casa de Jacó, e a anunciará aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardares a minha aliança, que é justamente o que eu falei aqui, ok? Aqui Deus fala de uma aliança, mas a aliança ocorre aqui. Então sereis a minha propriedade particular entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então veja, Deus pega essa nação isolada, os hebreus, e diz para eles o que? Se vocês ouvirem a minha palavra e aceitarm o que é a minha aliança, vocês serão para mim reino de sacerdotes e nação santa. Eles aceitaram? Não. É aí que está o detalhe. Aí, pelo fato deles não aceitar, abrem por favor comigo agora lá em 2 Pedro, que é justamente o testemunho dessa palavra. 1 Pedro, quer dizer, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. A partir do verso 6. 1 Pedro 2.6 Que aí fica mais fácil e completa a leitura. Diz assim, 1 Pedro 2.6 Bem, a pedra que ele põe em Sião é Jesus. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Esta veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade e exclusivo de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, ou seja, nós os gentios, não éramos povo. Foi quebrado, fomos enxertados e viramos povo de Deus. Antes não era povo, antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então veja que no versículo 9, o que Pedro faz é referir-se justamente ao que já está escrito lá em Êxodo. Esse povo antes era um povo de propriedade particular, uma nação santa, um povo escolhido, para quê? Para servir de testemunho para as outras nações. Esse povo quis? Não. Aí Paulo vai falar assim, ó, eu sou o apóstolo dos gentios e eu estou fazendo o que eu estou fazendo para ver se eu causo inveja a alguns da minha nação, para ver se eles acordam e voltam para onde? Para Oliveira Verdadeira. Só que eles, com muita dificuldade, não acordaram, mas um dia irão acordar para isso. Aí agora Pedro vai o quê? Concluir isso dizendo o quê? Que agora nós, gentios, pelo fato de sermos enxertados nessa Oliveira, nós agora somos uma nação santa, um povo... Nós somos agora uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa e um povo de propriedade exclusiva de Deus. Só que aí ele explica. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim, querido, agora que você entende o papel da igreja, você agora foi enxertado nessa Oliveira, porque alguns foram quebrados, e no lugar deles, agora você é que vai dar testemunho de quem é esse Deus. Por quê? Você já saiu das trevas e veio para a luz. Eles não quiseram, como você quis e aceitou essa palavra, agora é o seu dever anunciar esse Deus. É o seu dever falar com as nações ou com os povos, né? Como foi que Deus te tirou do Egito? Não o Egito natural, mas o Egito que chamamos, o Egito que são as trevas, ou o Egito que nós chamamos que é o mundo, né? Nós fazemos essa tipologia de mundo e Egito, que dá a mesma conotação. Então, aqui Pedro está chamando a nossa atenção e dizendo, você aceitou a palavra? Você entendeu que Jesus é a cabeça da igreja? Você entendeu que você está nessa rocha? Beleza. Só que agora você tem que testemunhar de quem é esse Deus. Você tem que falar aquilo que ele fez na sua vida. Coisa que eles rejeitaram. Ok? Até aqui? A Maíesdo, você leu do capítulo 19 até... Deixa eu confirmar aqui. Se eu não me engano, eu acho que foi Êxodo 19, 4. 19. Tendo visto o que... Asas de água, subiu uma... A partir do dia do verso 1. No terceiro mês, para ele levei asas de água, e sereis reino de sacerdóis. Até o versículo 6. Êxodo 1, Êxodo 19, versículo 1, ao versículo 6. Depois de Jesus, 2, 8, Romanos 11, e Alconatras 10, 29. Ok? Al o quê? Alconatras 10, 29. Tudo aí eu entendi. Melhor que chegou no outro, eu falei, uai, uai, uai. Pera aí. Hoje é cinco dias, é quatro ou cinco? Cinco. Hoje é cinco. Por enquanto. Eu falei isso para a irmã da igreja, que o cara... Ah, que eu sou bom de mim, que eu não sei se é louco, que eu não sei se é louco, que eu não sei se é louco. Não, mas quando eu chego em casa, eu vou ler. Ficou caçando? Não, quando eu chego em casa, eu vou ler. Beleza. Olha aqui, igreja, tá vendo? Igual aqui, por exemplo, já manchou. Tá vendo? Já manchou. Essa, principalmente com o vermelho, assim, ó. Vermelho, rosa, costuma ficar. Aí agora eu uso, assim, só pano, porque até aquela flanelinha do apagador costuma não tirar completo. Aqui vai sujando. Aí agora eu só uso assim, porque aí ele tira melhor. Aqui ele vai sujando, tem que lavar ele. Ela começa até a arranhar o quadro. E arranha mesmo. Liberto. Isso. E lá no cenário, que os caras colocaram o álcool dentro do professor. sobre isso. Nossa. Página 24, no último parágrafo, onde está em 1 Pedro 2, 9. Colocaram o álcool, ele escreveu no quadro. Quem disse que apagou depois, meu filho? Sacanagem. Ih, meu filho. Nesses lugares tem tanto moleque que você nem acredita. E o povo fala sacanagem mesmo. Tem jeito, não. Se der mole, já era. Lá na escola, nós era moleque, nós roubamos a prova do professor, escreveu mais no quadro. Aí, tá vendo? Não tem jeito, não, senhor. Deixa eu vou para dar a prova, a prova no quadro. Mas nós é moleque, né? Em 1 Pedro, no caso, na página 24, o último parágrafo. Em 1 Pedro 2, 9 e 10, que é onde nós lemos, o assunto da formação do povo é retomado. Agora, em termos de que Deus está formando um novo povo para si dentre todas as nações do mundo. Como aquele bando de escravos do Egito não era ainda um povo, também os cristãos no primeiro século ainda não eram, mas haviam sido chamados para ser. Por quê? Ali estava tudo no início, era um embrião ainda. Em conjunto com a nova identificação do povo de Deus, aos cristãos estavam sendo dada a mesma comissão, que é justamente o que eu falei. Ou seja, a missão e propósito que fora dada no Monte Sinai, mediar a presença de Deus perante todos os povos da Terra. Mateus 28, 28 e 19, né? Mateus 28, 19, utiliza o verbo discipular. No caso, aqui não dá para ler direito porque ficou faltando palavra aqui. Mateus 28, 19, utiliza o verbo discipular no imperativo plural, o que equivale a um imperativo para o grupo inteiro de discípulos reunidos como um todo. O imperativo aqui não é de evangelizar no sentido costumeiro, mas discipular a todas as nações. Ou seja, o Mateus 28, que é o comissionamento da igreja, que é o foco, na verdade, da igreja, ali nós temos o que? Hoje, graças a Deus, as nossas bíblias, elas já trazem aí uma tradução até melhor, porque ali, além de dizer para nós nós devemos pregar o evangelho, e o pregar ali está no contexto de evangelizar, mas ela também fala no sentido de discipular. O discipular não é o evangelizar, o discipular é o ensinar mesmo, é o se assentar para ensinar o que foi evangelizado. Como parte dessa tarefa, vem incluída a questão de batizar, que também faz parte do nosso ritual, faz parte do sacramento da igreja, de uma nova confissão e vida religiosa, e de ensinar, incluindo aqui a aplicação cotidiana de todo o ensino de Jesus à vida do indivíduo. Parece que conhecemos esse mandamento, mas muitas vezes não pensamos em suas implicações para o nosso dia a dia. Por um lado, dizemos que esta é a tarefa de missões, e pensamos assim cumprir essa tarefa por contribuir com as ofertas especiais missionárias, que é mais ou menos um pouquinho do que a gente falou na aula passada. Às vezes a igreja como um todo, quando a gente fala de missão, às vezes, não todas, mas às vezes, alguns imaginam o quê? Não, eu não faço missão, mas eu ajudo financeiramente. Só que não, a missão da igreja não está ligada apenas naquilo que a gente identifica. Missão é o sentido de ir para fora. A igreja também tem uma missão dentro. Por exemplo, a igreja tem uma missão de ensinar. Aí veja, se a igreja tem uma missão de ensinar e eu ficar assim, bitolado, não, a igreja não faz missão. Olha como que a coisa é importante, olha só, às vezes eu olho para isso aqui, missão, essa palavrinha aqui. Aí, na minha visão, é o quê? Missão é ir para fora. Às vezes eu penso assim, não, cara, a igreja tem que fazer lá o que Jesus falou, ela tem que ir para fora, não sei o quê, blá, 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 faça o maior arroeiro, como dizia minha mãe, não sei nem o que significa não, mas não deve ser uma coisa boa não. Aí, a Bíblia mostra aqui missão. Ela fala também da igreja discipular, ensinar, batizar e, claro, é enviar. Para discipular, olha só, eu fico com a cabeça, o quê? Bitolada, achando que o negócio é só ir para fora. Eu fico, deixa aí, uma das primeiras coisas que envolve, querendo ou não, são missionários e, automaticamente, dinheiro. Isso é óbvio. Só que aí, eu esqueço de uma coisa, ir para fora é um ponto só. Só que aqui, são quatro. Para discipular, eu preciso de dinheiro. Aqui, os juniores têm mais ou menos quantos anos, Cris? Aqui, são de oito até onze. Oito a onze, né? Juniores e pré-adolescentes. Ok. Um quadro desse aqui, pelo menos em torno de sessenta, oitenta reais. É dinheiro. Um carpete desse aqui, se for colocar tudo desse daqui, eu acredito, é vendido por metro, né? Deve estar em, bem, já tem me entendo, porque eu não olho o preço, mas deve estar em torno de uns doze a quinze, o metro. É isso mesmo. Ok. Não vai comprar só um metro. Envolve dinheiro. Bem, para lâmpada, envolve dinheiro. Energia elétrica, envolve dinheiro. Para colocar o ar aqui dentro, envolve dinheiro. Para colocar a janela, envolve dinheiro. Para colocar as estruturas, como é que é? O nome é? Dryol, né? Para colocar dinheiro. Isso eu estou falando só aqui. Só para ensinar alguns meninos. Só para ensinar alguns meninos. Eu falei só do quadro, mas tem os pincéis. Cada recarguinha dessa aqui, lá perto de casa, é seis reais. E essa recarga não dura para sempre. Cabou, acabou. Não tem... Dá para colocar oco não, viu, Léo? Cabou, acabou. Você tem que comprar de novo. Você compra aqui, dá para fazer recarga justamente para não precisar ficar comprando pincel que acabou, joga fora. Não, compra de recarga. Beleza. Para ensinar, precisa daquele que ensina. Para você formar uma pessoa que ensina, leva tempo. E esse tempo aqui, ele está envolvido com dinheiro. Por quê? Por exemplo, quem está no ensino é a Keila? É a Keila. Keila tem curso de pedagogia? Tem, ela é professora. No mínimo, ela estudou quatro anos. No mínimo. Mesmo se ela tiver ganhado bolsa 100%, estou colocando bem por cima, mesmo se ela tiver ganhado bolsa quatro anos, direto, 100%, ela gastou dinheiro com alguma coisa aqui. Com transporte, com anjo, com computador, com internet, alguma coisa. Está vendo como que envolve o dinheiro? Aí, vamos lá. Já vou pular para o batismo. Aqui no nosso caso aqui da CEPAS, o batismo é feito interno. Só que tem um detalhe, tem um tanque batismal, não é? Tem. Tem que ir lá buscar, não tem? Não põe gasolina no carmão para ver. Onde é? Você acha que é só... Não é nosso, não é emprestado. É. Você acha que é só colocar a mão e falar assim, Jesus, dá um sopro aí, não, passa no posto. Envolve dinheiro, ainda mais agora que a R$34,60. Aí que envolve dinheiro mesmo. Aí, de repente, você chega nesse ponto aqui, enviar. bem, aí, haja dinheiro. Só que eu me lembro, quando eu fui para Angola, só que eu me lembro, acho que, se eu não tiver ruim de cabeça, acho que só de passagem, acho que só de passagem foi mais de R$5.000. Foi? Porque eu fui daqui para o Rio, depois do Rio, para Luanda, Luanda, isso mesmo, só de passagem, foram mais de R$5.000. Isso aqui é mais. Olha como que as coisas. É dinheiro, não é? É dinheiro. Fiquei lá 30 dias. Aí lá eu levei alguns dólares, eu não me lembro quanto que eu levei, cheguei lá, troquei por cons, aí eu vi que não vale nada, Glória. Oi? Só a linguagem que você falou. Onde eu fiquei, português. Português de Portugal. É mais arrastado para o português de Portugal. Algumas coisas eles escrevem ainda, por exemplo, em palavras que a gente não utiliza, o C, por exemplo, no meio da palavra, e eles utilizam há métodos de falar dele que você identifica logo o português mesmo. Só que eles têm a língua local, eles falam, alguns falam mais inglês, outros falam um pouquinho de francês, e dependendo do local que você está, vai ter uma variedade de três, quatro, cinco línguas diferentes. Da tribo, né? Da tribo. Por exemplo, o evangelista Isaías, um dia a gente brincando lá, eu falei, Isaías, você precisa me ensinar no mínimo como que eu vou pedir água para alguém. Eu vou dizer, não, pastor, na minha língua, da minha tribo, você fala o que você quer. Ovava, todo mundo sabe o que você quer. É água. Então não tem mistério. É água para beber mesmo, tá, né? Outro tipo de água, não. Falei, então pode ficar tranquilo, filho. Sempre que eu estiver com sede, ovava. Então, é tudo muito parecido com nós. Tudo muito parecido. Até mesmo porque tanto Portugal colonizando lá, Portugal colonizando aqui, nós temos muitas coisas parecidas. Então veja, meu, aqui, e detalhe, né? Aqui eu estou só falando do discipular ensinar a batizar e enviar. Aqui eu estou falando só disso daqui, que também é o quê? Missão da igreja. Então o problema é que às vezes a igreja ela olha e pensa o quê? Cara, eu vou fazer agora o que os hebreus eram para ter feito, não fez, na aliança, mas que agora, por nós sermos uma nação santa, um povo adquirido, parará, parará, temos que testemunhar desse Deus. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o id. Pum! Eu penso o quê? Eu tenho que ir para fora. Quando não muito ir para fora, às vezes eu penso o quê? Nas missões urbanas, né? Não é humanas não, Lelandé, é urbanas. Aí eu penso nas missões urbanas. Seja de dia, de tarde, de noite, não importa. Se eu vou fazer missões, de qualquer forma, querido, primeiro, eu tenho que ter pessoas preparadas. Segundo, dinheiro. Alguém fala para mim, se passa, mas tudo tem dinheiro. É gasto? Bem, eu vivo numa época que tudo tem que ter dinheiro. Não tem lógico. Aí você vai fazer uma missão urbana, você chega lá e, por exemplo, você vai numa casa de acolhimento. Lá no centro, ali na área da Lagoinha, ali tem muita. Você chega lá, está lá a casa de acolhimento, as pessoas vêm aí desses interiores de Minas Gerais e às vezes até outros estados, para poder fazer tratamento na Santa Casa. Chega lá a pessoa, como se diz, ela só veio pela fé, sem saber o que é fé. Aí você vê aquela situação, a casa de acolhimento, está passando por dificuldade, aí o governo, eles conseguem uma verba pelo governo, mas aí a verba é pouca, aí o dono da casa, esse povo tem um coração, nossa, gigantesco. Aí você chega lá, está faltando leite, porque assim, meu, preciso de mais de leite. Aí precisa de leite, precisa de fralda, precisa de roupa, precisa de alimento, precisa de um monte de coisa. E é só uma missão urbana. É só ali, na Lagoinha, logo ali. Você pega o metrô, você chega lá. Você precisa de dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você vai ajudar. Quando chegar e orar, querido, chegar para orar, tem um monte de gente. Agora chegar para fazer a missão da igreja, aí é que é o detalhe. O povo ainda tenta, algumas pessoas, principalmente nesses últimos anos, desassociar o dinheiro da igreja. Vem da pessoa falar, não, eu não vou contribuir, eu não quero. Aí tem de toda forma desassociar, que não precisa, que não precisa, que não precisa, que não precisa, que não pode, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa. Como que não precisa? Ele fala que não precisa, mas ele está sentado em uma igreja, sentado assim mesmo. Ele não precisa não. Eu falo, mas você está sentado em uma cadeira, você está, tem um teto aqui, não precisa de nada disso. Mas como você está usufruindo de tudo isso? No mínimo, a pessoa que fala que não precisa, ele não pode estar dentro de alguma coisa. Ele não pode... Eu não preciso disso daqui, Eu ouvi o pastor falando que, o pastor Neio, falou assim, você que não concorda, ok. O lão da barbinha assim? Ele falou assim, então você não deveria nem estar aqui dentro, porque aqui dentro o pessoal que pagou. Na verdade, nem do lado de fora, que é nosso também, o pessoal pagou. Na verdade, você está proibido de nos ouvir, porque ouvir custa dinheiro, alguém está financiando você me ouvir. Na verdade, você não deveria ouvir nada, ninguém nem ninguém, porque você não concorda com o investimento no evangelho. Aí ele lê, ele falou assim, se você tivesse vergonha na cara, desse jeito, você faria isso. Já que eu não concordo, eu não vou ouvir ninguém, não vou pisar nesse lugar, porque, uai, não concordo e estou lá. Eu não concordo e estou dentro. Eu não concordo e vou usufruir. Eu não concordo e vou ouvir. Uhum. Então, isso tem crescido muito. Mas quando você olha, assim foi, gente, peraí, como é que faz isso? E detalhe, E aqui, e aqui eu estou pegando assim, só por cima, né? Porque se a gente entrar mesmo aqui dentro, se a gente entrar fundo mesmo, veja só, se a gente pensar assim, aqui por baixo aqui, tirando esse período de corona, se a gente colocar todas as cadeiras mesmo, todas, do início ali do altar mesmo, até aqui no fim, no mínimo, no mínimo, umas 300 pessoas sentadas, no mínimo. Agora vamos pensar 300 pessoas ceiando. Toda a estrutura que tem por trás. Olha só, você vira para o diabo e fala assim, querido, eu tenho 300 pessoas para ceiar hoje. Nossa, Deus, 300 pessoas. É no mínimo que tem que fazer isso. Você não pode fazer a conta certa. É no mínimo 300 pãozinhos. No mínimo. Você tem que ter no mínimo 300 cálice. E se o caso aqui quebra, e quebra com muita facilidade, que aquele ali é muito sensível, já é feito para isso mesmo. É para quebrar mesmo. Então veja, você vai comprar aquelas bacias, aquelas bandejas, porque fica tudo na bandeja. É tudo caro. Você vai comprar os copinhos. Você não compra um copinho, você compra um... Um fardinho. Você não compra um só. Aí você vira para o diabo e fala só, querido, é 300 cálice de ceia. Aí o cara pensa, nossa, isso dá um trabalho de encher. Aí vai pensar assim, bem, quantas garrafas de suco a gente tem que comprar? Olha como que é a logística. Aí, às vezes na igreja tem uma garrafa, aí o diabo vem aqui, começa a preparar tudo, aí daí a pouco uma garrafa deu para, né, vamos chutar, para 50. Aí ele fala, nossa, e agora? Falta 250. Se for 250, eu preciso no mínimo 5 garrafas. Só que eu não posso ter só 5. Vai que o diabo, na hora de levar a bandeja, tropeça e 2 caem. Nossa. Então veja, além de você encher, você tem que ter no mínimo mais 3 garrafas, ou até mais, reservada. Você nunca sabe o que vai acontecer. Aí você tem, você está procurando 300. Aí na hora do cu, de repente, do nada, parece aí 20 visitantes. Só que os 20 visitantes, são 20 visitantes que ceia. Você vai arrumar o quê? Você vai falar com o seu irmão, ô irmão, dou a sua ceia para o outro. Então veja, olha a logística que você tem que ter por trás. só de ceia, né? Eu estou falando só de ceia. Deu um problema nos microfones, né? Isso. Não, tem microfone, tem... Isso, bem lembrado. Só que tudo isso não custa nada. Não. É tudo de graça. Aí fala assim, me dá o microfone de graça, hein? Me dá de graça. A mesa de som, quando o fogo caiu, primeiro fogo, molhou a mesa de som. Eu peguei a mesa de som. É, porque ela ficava lá na frente. Eu fiz assim, a mesa de som, esse fogo nosso. Esse fogo, aí eu fiz uma chuva, transbordou. Uma chuva muito forte. Aí eu peguei a mesa de som, eu fiz assim, eu só virei assim, a água sai, vai caindo assim. Aquela torre barra? Trocar ela, porque ela desliga facilmente, né? Só que, assim, isso não custa nada para algumas pessoas. Tipo assim... Não, foi cair justamente lá em cima da água. Em cima. E aí, aí as pessoas, elas só pegam, é lógico, quando eu não quero fazer algo, é aquele negócio, eu pego só o pingo preto na blusa branca. Ah, mas o pastor, fulano de tal, fale errado disso, tá? E os outros tantos milhões que falam assim, é, não, mas eu quero falar do pastor errado. Eu quero só pegar esse. Eu quero falar daquela igreja, falar errado, eu sei que tem cinquenta, que faz certinho, mas eu só vou falar daquela igreja. Isso é do ser humano. É, ó, a pinta pretinha, né, não consegue ver isso. Eu já fiz esse teste. Quando eu pintia preto, o que é que você veio? Qual a liderança? Ah, a pinta preta. E o branco todo, você está vendo? Você não consegue enxergar, não? Eu te falo para você que o buraco é mais embaixo, porque meu cunhado está indo na igreja lá e ele já botou na cabeça que ele dá o dízimo dele, as ofertas, e está de boa com Deus que as igrejas diminuem o dinheiro e fazem as boas obras no nome dele com o dinheiro dele. Ele leva assim, eu já estou contribuindo, o pastor já falou que eu estou certo com Deus, que é só o dão do dinheiro que o resto é as falas. Então, ele está em nenhuma igreja, mas tem um aqui. Eu sou patrocinador. E quantas dezenas e centenas que orientam na palavra e certo. Então, a gente mede muito, como eu disse, joga todo mundo no mesmo saco. É, é todo, é todo, é todo, é todo mesmo saco. Você pega tudo, junta tudo e... Para todos os lugares, para todas as áreas que existem, esse dinheiro. Aí, quando chega na igreja, o pessoal cisma e fala, não, a igreja não precisa. Só que detalhe, só que cobra. Mas por que a igreja não vai? Por que não faz? Não, não tem lógica. Não, a maioria é desse. É o famoso, por que não faz? Por que não vai? Por que não tem? Por que não? Por que não? Só que o braço, aqui, o braço está aqui. Tem gente que transforma. O problema é que, o que acontece é o seguinte, eu não consigo enxergar essa missão do que chamamos de igreja local, eu não consigo enxergar isso, e também eu não consigo enxergar no que nós chamamos de igreja de Cristo. Igreja local é onde nós estamos aqui, igreja local. Você tem a igreja de Cristo, a igreja de Cristo é o que nós chamamos de igreja, o que Cristo instituiu. Eu não enxergo isso, e muito menos isso. Por que? Quando eu olho para a igreja local, veja, aqui eu coloquei só algumas coisas, relacionado ao que Pedro fala para nós a respeito de sermos testemunhas. Agora, se eu não consigo olhar para isso, isso aqui faz parte da igreja local. Como que eu posso dizer que eu enxergo a igreja de Cristo como um todo? Porque se eu não consigo, por exemplo, vamos dizer aqui, está aqui, batizar. O último batismo desse ano vai ser que dia? Ou vai ser... Vai ser no último domingo. Vai ser no último domingo, né? Último domingo aqui, batismo. Beleza. Aí eu sei que o último batismo vai envolver toda uma logística. O domingo, ele vira de ponta cabeça, não é domingo. Só que aí, veja só, Gisiane, o Cris vira para mim e fala assim, pastor, eu vou ficar por conta do batismo? Você podia pregar, você quer só um exemplo? Estou gostando, hein? Você podia pregar e eu vou fazer uma administração de ceia. Veja só. Então, olha só já a logística. Aí ele fala assim, como é batismo, eu vou lá buscar o tanque, eu vou lá, eu mesmo busco, deixa comigo. Então, veja, ele tem essa responsabilidade aqui, de buscar o tanque e do batismo. Porque não é só buscar o tanque. Aí já foi 50 de gasolina. Não, no mínimo. Fora água. É milionários lá, milionários? É lá no milionário. Fora água para preencher. Lá naqueles milionários lá? É lá no milionário. É do pastor, não passou a mim. É, aqui é lá, é Deus conosco. É. Deus conosco. Então, veja só, aqui é no mínimo 50 de gasosa, mais a água do tanque que você vai usar. Você vai rolando por baixo. E a água você paga duas vezes. Exatamente, aqui é por baixo. Aquele ali é o quê? Uns cento e poucos litros, deve ter ali dentro. Uns cento e poucos litros. Olha para você ver, é no mínimo cento e poucos litros d'água. Vai vendo, é tudo festa para quem está de fora. E vocês acham ali com balde? É na corralha, tem a mangueira. Tem a mangueira. Na casa dele? Então, veja, esse aqui é só por baixo. Aí, esse aqui eu estou falando só para ele ir lá buscar. Ok? Vai lá, busca num dia, depois tem que limpar bonitinho e devolver no outro. Aí você tem aqui os irmãos que vão batizar. Tudo bonitinho. Aí se acontece um problema com algum irmão que vai batizar, ele vai ligar para quem? Ele vai falar, pastor. Aí o pastor tem que se virar para quê? Para ir lá buscar o irmão. Se ele não conseguir, ele vai ter que pedir alguém que vai. Só que esse alguém que vai, às vezes ele pode virar para o pastor e falar, seu pastor, eu até queria ir. Mas não tem jeito para colocar gasolina. Às vezes até tem. E não quer ter. Na verdade, quem tem carro, quase sempre tem. Aí, arranca mais cinquentinha. Isso aqui eu estou falando só de um domingo. Aí acontece um problema, Gisele. Eu para me sair lá de casa, eu vi ele para o Cis, eu falo assim, Cris, deu problema. O carro não quer ligar de jeito nenhum. Chamar o Uber. Eu vou ter que chamar o Uber. E eu só tenho a gasolina do carro, não tem dinheiro. Não, chama aí, chegar aqui a gente paga, dá de embora, a gente dá um jeito. É no mínimo, domingo, hein? Aí, ó, isso é domingo, tá? Isso é domingo. No mínimo, mais cinquentinha. Só aqui, foi cento e cinquenta reais. Só aqui. Isso assim, de tirar dinheiro e colocar na mão. só que quem vai vir para ver o batismo, para ver a festa, os irmãos descendo, louvou cantando, e as luzes acesas, o ar-condicionado funcionando, e a ceia, e aí, é tudo festa. Aleluia, glória a Deus, festa no céu. Só que ninguém sabe o que está acontecendo aqui, ó. Nos bastidores. Ninguém sabe. Ninguém tem noção do que está acontecendo aqui, ó, nesse ponto. Aí você olha para isso e pensa, meu, isso aqui é igreja local. Isso aqui é igreja local. Só que isso acontece na igreja de Cristo. Aí eu estou olhando para a igreja local. Aí alguém vira para mim e fala assim, meu, então para que tanta logística? Por que não pega esse povo, vai lá para a Vaz das Flores e batiza lá? Não, batizei lá, só Jesus na casa. Vai vendo. Vai vendo, aqui, ó. É. Vai vendo. Aí eu viro e falo assim, ó. Beleza, a gente pode ir para a Vaz das Flores, pode ir até para o parque das cachoeiras se quiser. Não tem problema nenhum. Tem água lá, tem um monte de pistas para batizar os irmãos na sede de piscina. Pronto. Parece que é campanha do batismo, né? Só que tem um detalhe. Se eu sair daqui para a Vaz, no mínimo, pelo menos no meu carro, se eu colocar 50, eu só vou. Se eu for sozinho, é pior ainda. Então eu vou no mínimo, eu e provavelmente mais uns dois ou três. É no mínimo cinco. Se alugar um ônibus, o ônibus não vai chegar onde a gente quer chegar. Então a maioria vai tudo de carro. É todo mundo que conseguir? Não. Então aí começa aquele negócio. Poxa, me deixou de fora. E todo mundo vai ter que tirar dinheiro do bolso. Todo mundo. Aí você chega lá e vai batizar naquela água. Noco. Você pode estar causando muitos problemas se você for batizar naquelas águas. está certo que tem uns irmãos que parece que não é irmão ainda não, né? Parece que é só irmão dentro da igreja. Mas não pode ver uma água, uma piscina, um parque. Parece que ele nem que transforma. Ou se revela. Ou se revela. Aí veja, em vez de ser uma coisa com excelência, acaba se tornando um problema. E veja, meu, você pega uma logística dessa para levar todo mundo. você fala assim, irmãos, o batismo lá, lá, o batismo vai ser 10 horas lá. E isso, pedindo a Deus para que ninguém atrapalhe, né? Exatamente. Como é que você vai impedir a alguém de atravessar a água que é sua agora? Exatamente. Quando eu falo o som aqui, pronto, acabou. Aí você vira e fala assim, 10 horas é lá, viu gente? Aí todo mundo passa aqui para o Betinho, que fica mais fácil, ficar todo mundo, beleza? Todo mundo, beleza? No meio do caminho alguém se perde. Daqui na vasa. Alguém se perde. Aí vai ligar para quem? Olha o pastor! Nossa, eu me perdi e... Como que eu faço? Sem contar as mulas de Abraão que só chegam. Não. Ah, não. Aí, o batismo é 10 horas lá. 9h40, tem gente chegando aqui na porta da igreja. Não, eu só achei que era aqui, ué. Veja só, aí você anuncia um mês, você vai anuncia um mês. Um mês, todo culto você vai falando, irmão, é isso, é aqui. Só falta você colocar um GPS lá no telão. Você vai falando. No dia do batismo, sempre dá problema. Sempre dá problema. Aí você olha para isso e fala assim, nossa, mas que dificuldade. Eu lembro de que o batismo não se foi na vasa. Beleza aí. Aí, veja só, isso aqui não é missão da igreja? Se isso aqui é missão da igreja, eu tenho que anunciar Cristo, principalmente, é claro. Aí eu vou aqui para o batismo. Olha que coisa. às vezes o batismo, ao invés de realmente ser uma celebração, uma coisa assim, sabe, para ficar guardado na memória, para sempre. Para você ver, eu até hoje, eu lembro perfeitamente como eu me batizei. No momento que eu estava fazendo aquela famosa, hoje em dia, acho que nem fazem isso mais, era o famoso sete passos com Jesus, que chamava, e vinha escrito na folha mesmo. Sete lições, sete domingos, e era domingo de manhã, tinha que estar lá, não podia faltar, senão eu não batizava. Ainda tinha disso. Eu comecei primeiro, eu parei meu pré-batismo para esperar a lei, a lei entrou, fez o pré-batismo, aí a gente continuou com o pastor Carlos. Depois, quando nós fomos descer as águas, o tanque batismal lá era assim, é dentro da igreja batista, então é no altar, aquele modelo bem antigo. Uma escada, você desce, o pastor pega, te batiza, você sai na outra. Então você sai de um quartinho e entra no outro. Eu e a lei fizemos o quê? Nós saímos dos dois quartinhos, aí o pastor chamou um de cada vez, batizamos, depois saímos devagar aos poucos, aí nós saímos. Eu lembro de tudo. Está tudo na minha memória, eu não consigo esquecer. Por quê? Foi tudo muito perfeitinho. E o pastor, ele era, sabe aquela coisa, gente, é assim, é assim que vai fazer, o horário é assim, eu vou chamar um de cada vez, eu vou chamar pelo nome, para ninguém precisar ficar, e ficava um diaco numa porta, um diaco na outra. Então na hora que ele chamava, o próprio diaco chegava, segurava na mão do irmão, então era tudo muito centrado. Você pega, claro que, eu não estou dizendo aqui que é errado, que é certo, mas eu estou só comentando. Você pega e vai para uma várzea daquela, aí fica os irmãos tudo na beirada da água. Aí começa, vai o primeiro, vem, vai o segundo, vem, vai o terceiro, tudo tem o mesmo caminho. Aí logo que vai uma irmã, ela não pisa direito, pisa em força, escorrega naquele barro. Pronto, já batizou. Já batizou. Já batizou, só que sem a água, né? Acontece muito. Aí você olha para aqui, aí ele vai lá na cabeça, o cara do menino que está querendo entrar na água, levou a menina, aí do outro lado, o bombeiro tirando de fundo. Exatamente. Então veja. O fone está rolando. Exato. Você vai brigar com quem? Como que você vira e fala assim, aqui, abaixa o som. Abaixa o quê? Não, e como é que fala? Carrepeio, churrasco, jet ski. Então veja, eu quero testemunhar isso daqui, quero testemunhar com louvor, eu quero falar, veja só, eu tive o prazer, eu acho que você ainda não estava aqui não, Geis, eu tive o prazer de um dos batismos, de participar do batismo, ajudar, e ainda poder ministrar a ceia para os batizados. Eu pedi o Cris licença, ele me permitiu, eu peguei a bandeja, e fui um por um. Então são coisas que o quê? Está na memória. Sabe? Então você não arranca isso. Então quando uma pessoa dessa for mostrar as fotos, for testemunhar, a pessoa pode pegar uma foto dessa e falar assim, que no dia do meu batismo ocorreu isso, 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 foi feito assim o batismo, cantou esse louvor, o irmão filmou, e está tudo. Não tive registro nenhum, você acredita? Nenhum. Nem certificado. Nem? Nada, nada? O pastor que me batizou, minha filha, está mais mudando que você fez. Misericórdia. Eu batizei, eu batizei, eu batizei, eu batizei, eu nunca consegui pegar minha cara. Mano? Eu vou te batizar. E eu me ajudo ainda. Eu batizei, eu nunca consegui pegar minha cara. e eu faço o direito. Também não? Nossa, eu tenho os três anos, depois eu tenho um posteiro, eu tenho um jejum sem aonde. Que isso, eu nunca consegui tomar assim, enquanto eu viajar, porque eu nunca peguei minha cara. E agora a gente vai fazer a camisa. Misericórdia. Eu cheguei, eu falei, cadê sua carta? Eu só falei a carta para mim, a carta vai fazer. Como assim? O que é isso, gente? Não, eu só falei a carta para mim, a carta vai fazer. Se eu quiser batizar de novo, aí acaba que... Eu entendo que isso é pessoal. Se a pessoa não entende que ela tomou um banho, ela tem que batizar. Porque o batismo não é você descer nas águas. O batismo é o que... É você entender que você está batizando, né? Sim. Tem que ter entendimento. Eu só tomei o banho. Então você precisa batizar. Você precisa sentar o seu batismo e aí você vai descer as águas do batismo. Você tomou um banho. Mas tem aquele negócio de renovar batismo? Tem isso? Existe? Não, na verdade, algumas pessoas usam esse nome. Renovar batismo. É, como? Se eu fosse usar esse nome, renovar batismo, seria dentro do que o Cristo está falando. Porque tem muita gente, gente, que não tem esse entendimento do batismo, o entendimento... O entendimento do batismo, aquele entendimento assim... Obrigado. Aquele entendimento de, cara, eu sei que eu batizei. Eu sei por que eu batizei. Eu entendo o batismo. Eu sei por que hoje eu pego o pão e o carne. Eu sei. Só que tem gente que não sabe. Não. Tem gente que já desceu as águas. Meu pai batizou umas duas, três vezes da Universal. Então, assim, eu vou batizar e falei, você vai o quê, pai? Batizar de novo. Então, veja, quando eu penso, eu penso, se eu for usar esse nome, renovar batismo, seria só dentro dessa posição. É, eu também penso isso. Agora, vamos supor, você vira para mim assim, vai ter o último batismo aqui. Aí eu viro ali, olha para você ver, eu viro ali e falo assim, irmãos, quem aqui quer renovar o batismo? Assim, do nada. Sem explicar sem nada. Do nada. Aí você pensa, meia dúzia, eu quero, estou aqui mesmo, é festa. Então, veja, quando eu penso assim, se eu fosse usar essa palavra, se eu fosse falar, isso seria só dentro disso. Ou seja, você vira para mim e vai falar assim, eu não sei o porquê que eu batizei. Realmente eu não entendo. Esse negócio de descer no batismo, parece que eu desci meio que na pressão, eu não sei o que é. Aí eu falaria com você assim, meu, então você precisa renovar o seu batismo. Você precisa realmente ter certeza agora do que você vai fazer. Porque antes você não tinha o conhecimento. Hoje você tem o conhecimento, Cristo assim, João Batista batizado com água assim, e tarará, tarará, tarará. Aí você fala assim, não, agora eu entendi. Agora na hora que eu descer nas águas, eu tenho certeza do porquê que eu estou descendo. Agora, irmão, vem a renovar o seu batismo. Não, não, não. É o mesmo que chamar para a natação. Não. O negócio que é interessante, o negócio que é interessante, o mais importante em si, não é você descer na água, é você aceitar. É que água é água. Água é água. Depois você pode ir lá e não se ganha na água. É, é só para. O pessoal confunde o simbolismo de ter que beber ali na água com você realmente aceitar o que você está comportando na vida. Porque ali é só um testemunho público. É um testemunho público. Mas no seu coração, você entendeu. E que também é uma missão da igreja. Não precisava nem de água, eu já entendi. Eu falei, ok. Exatamente. Cris, vamos lá tomar um café. O importante é você renovar o batismo, você conciliar com o Deus. Você renovar o ativo. E a logística para estudo. É, simbos, não. O importante é nem que você resolveu o batismo. O importante é você reconcilia. Exatamente. A reconciliação é primordial. A igreja cartão é que se você morrer sem marcos, você não vai conseguir. É isso em cima assim. Mas eu não tô nem a cartão assim, ok? Mas eu não sei. Mas eu não sei. Mas eu não sei. 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 Eu não sou esse negócio aí. Esse bolo aí foi envolvendo lá no serviço. Eu não sei. 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 e aí e aí e aí e aí a e aí e aí e aí e aí e aí 撒 me e aí 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 a questão Então ele vai trabalhar muito e não vai fazer o que é feito, porque o ar vai embora e ele vai trabalhar e não vai trabalhar. Mas o que é que é que é o funcionário que faz? Você vai ter que colocar a ar no fundo do meio? Não, porque a ar naquela... Porque ele joga um trem que acaba e depois entra a porta. É que ele tem um tipo de... Ou você coloca a porta, ou você coloca a porta ali, vai pensar o portão aqui dentro para o som. Então não vai sair. Só está tudo em frente. São duas coisas que eu tenho pensado. É. Aí eu estou pensando no tipo de ar e não vai. Aí tu não passa o meu irmão. Você entendeu, Jéssica? Vai liberar. Você não tem que entender, não é, Jéssica? É. 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 fazer tudo organizadinho assim eu vou ficar tudo bem mas eu não mas eu não vou ficar apelada do ano eu não vou ficar o primeiro eu não vou ficar normal ou nada só tudo indica tudo indica que nós vamos conseguir fazer normalmente mas o que? é sem nadar de volta e a minha filha não vai ficar eu posso colocar na minha filha até que eu tenho eu posso colocar no meu espaço e agora eu vou ter um debate então na semana eu estou falando de 20 lugares e 25 lugares certo alguns diários e tal eu não estou falando dos diários ali já que aqui o meu negócio é o palento aqui é muito assim é que eles do partido do que? mas esse ano não pode ter o o meu negócio é que é uma coisa não vai acontecer não vai acontecer todo mundo pode ter votado entendeu? o meu plano agora é eu também sei que fez isso não nós sentamos e depois de 3 pessoas vocês 3 fizeram um é você vai apresenta um monte de arroz e vai ficar um monte de arroz é daí tem que achar uma coisa de uma bandeira que eles precisam o mesmo arroz o resto é ó é ó ó ó ó ó é um m bola é ó 量 o outro assim o o o super Como era o que foi? Não, não fui eu, não fui eu. Como é? Como a gente chama a ideia, a inscrição de você de... isso é recado? É. Nos louvores. E aí, Zé? Nos louvores. Porque tem uma boa noite. Não, eu não tive a minha vida, eu acho, não. E ela te botou fora, a minha vida, a minha vida, E a minha vida, a minha vida, Não se acalava na boca, não é? E a minha vida, se acalava na boca. E a minha vida, se acalava na boca. Eu tenho a minha vida. Já deu a minha vida. Não, não era. É? é e aí e aí e aí Eu não sei, não. Eu não sei, não. É como assim, aí ela é viu que a Carol me louvou, né? Aí ela louvou os valores lá e falou, Tito, você. Aí ela pegou outro pelo ABC e disse, não, pai, que é bom. Ela não pegou até a minha, a minha vida, a minha vida. Vocês ainda repete a minha? Não é verdade. Eu não falei, não. Eu não falei tanto. Eu não falei tanto. Ela foi a sua. Não, não, não". Ela foi a sua. Estou a sua? Eu não sei. Ela precisava ver um monte de clave tudo. Olha, a sua. Olha só, Lígia. Presta atenção. Eu fiz antes. Eu estou a ele e disse, Paulo, isso lá nos Gedeonhos, Ele tomou uma proporção muito grande para os Gideões, e a maneira de expressar as mensagens que ele é, é muito forte, como Gideão falou. Depois que ele falou isso, ele tomou uma proporção muito grande. Muito, muito. Se você olhar para Davi, Davi chama deus de cu. Ok? Não. Ti. Você não tem. Você não tem. Porquanto que tu sabes e conheces, é tua que era o nome. Ok? Não vai ter nada. Ou seja, você não tem. Se suma os céus lá, estarás. Se desce, tu estarás lá também. Exatamente. Não vai ter nada mesmo. Não vai ter nada também. É carreta, carreta, não entendo. O você, ele tem, esse pronome você, ele é muito, ele é muito assim, simbólico. É muito simbólico. Só que quando o Gideão falou, assim, isso tomou uma, sabe, uma proposta que foi ouvir a gente falar isso. Mas veja, como você chama a sua mãe? Não. Só de senhora? Não, mas ela não falou assim. E mesmo assim, você chamou com muito respeito. Não. Ok. Isso vai depender muito do estado de espírito que você está. Isso vai depender do que a gente chama de povo ou morte. Veja só, tem vez que eu chego lá do monte. Teve umas épocas aí que eu fazia uma provocação meio picada. Que era uma provocação que ninguém viu, e só o meu e Deus. Só que parecia que eu estava falando com muito ruim. Eu não estava achando a atenção de Deus. Já tem que Deus que me matou. Não sei, né? Mas eu arrisco a cabeça. Eu não sei, mas eu acho que subiu um motinho, não é? Eu quero chegar para o meu e Deus. Eu quero falar com Deus. Eu explico, cara. A primeira... A primeira turma... A primeira turma que houve com a matura com a acolação literal foi a turma de acervar-se. Eu acho que só todas as pessoas que não eram acervadas com a matura preta, isso vai pra mim. O que é que eu estou vendo? O que é que eu estou vendo? O que é que eu estou vendo? Dei três? Isso, a turma da acelha começou... Isso! Então já tinha três anos... Fazia talvez três anos. Então quando eu cheguei, eu já fiz a mesma coisa. Então tá indo pro nosso. E isso, gente! Não vê que você nem as porcas, você pode ter que ver, já estava no mercado. De tão ter feito, tipo. Antes dessa formatura, eu tive outras formas só que nós nunca chegava no ponto da formatura. Quando chegava no fundo, praticamente faltava dois, três, quatro meses, só dava dois alunos. Começa a transformar em todos os alunos. Você não sabe de nada, quer dizer, nada. Porra, filho de dano é só. Cada ano de um mês vai derrotar de sete segundos. Eu não levo mesmo. Quantas e tantas vezes, porque isso acontece. No primeiro dia de aula, eu tô tratado. Agora eu não sei o que aconteceu. Isso acontece. Aí veja, nesse período, não que eu fui murmurado mesmo. Até mesmo porque quando eu comecei a primeira turma, primeiro de todos há muitos anos atrás, o próprio Deus falou pra mim que eu murmurado alguma coisa que iria acontecer na semana seguinte que eu tinha começado a turma. Eu comecei a turma por quase 25 pessoas, não é nem. Na semana seguinte, Deus me avisou antes. Na semana seguinte, a gente tá comigo. Não. Não. Só uma mulher. Uma turma de 25, você imagina o que que uma semana depois caiu pra seis pessoas. Só que antes disso acontecer, Deus falou assim ó. Não. Boa. Foi só essa palavra. Agora você imagina o que que é. Você tá ali, você pensa assim ó. Comecei a turma hoje. Aí eu já conheço pra uma comunidade. Aí eu já programando a aula. Eu acho que a gente vai começar com o nome. Não, não. 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 Só que você imagina, hoje é quinta. Aí eu tô programando pra quinta que vem. Só quinta e essa quinta e quinta que vem. Aí eu chego no quinto e só tem seis pessoas. Se você não tem ideia, como é chato. Aí a solução da GuessES ou tem que há tripas isso pessoal? Eu vou começar qualquer coisa. É alto e um tempo como é tudo que o nome é todo,iro. Aí eu acho que esse mesmo mesmo, eu acho guardado que o nome é tudo, eu acho que sei que eu não m White nem só, eu acho que essa tô, eu vou ser um braço eu vou me conciliar eu não tenho noção do que acontece quando você diz o meu eu vou se pagar 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 quarta-feira 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 vai me dar duas filhas de mais grandes palestras eles vão me dar a nossa братa é que o s quase pane quando isso aconteceu eu cheguei cantou praticamente essa hug não humor de de ja Eu já falava para o senhor, é muita sacanagem, se pelo menos ficar essa metade, eu ficava até alegre e mais seis, vamos lá, por muita dificuldade, no meio do caminho, minha irmã morre. Ela era assim, nossa, ela era dez, ela era dez, só que ela tinha muitas complicações e era uma mão aparecendo. Você tem uma ideia, antes dela falecer, ela tinha vencido com dez câncer e ela, eu nunca vi ninguém fazer tanta cirurgia igual com a malpada de réu, aí faleceram e aí ficou mais difícil, só que com muito pulso a gente chegou até o fim. Depois eu comecei uma outra turma, quando eu comecei uma outra turma, a mesma coisa. Eu falei, o Senhor é o Senhor é o Senhor, eu falei, o Senhor é o Senhor, eu falei, o Senhor é o Senhor, eu falei, o Senhor não responde, eu vou passar tudo mais, acerta a respeito da parada, ele está roubando mais. Fui para um monte, ele indo um monte, o coração fez assim, o Senhor é o Senhor, fechou, um jeito, aí eu disse lá para o lado, eu falei, o Senhor é o Senhor, Deus, eu falei, o Senhor desce aqui, desce aqui, não desce aqui, O Senhor é o Senhor, eu falei para o Senhor, eu digo, o Senhor, o Senhor é o Senhor, eu falei, eu falei, o Senhor não quer, eu sabia, eu tenho o Senhor, eu não quero nem subir, desce aqui, Subir em casa, eu subi e vim embora na casa, desce aqui. Eu vou absorver a pessoa, eu não me casar comigo. Se você diz, eu orando, adeus, adeus, alineando a palhão, eu não falei, que é o incrédulo que eu estava orando. Eu abri o meu coração de um jeito pra Deus, Alineando, que assim, literalmente, eu rasguei tudo que estava aqui. Pum, 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 pum. Me lembra para o meu Deus, você é louco, eu sei quem quer falar isso. Você acha que eu vou deixar de ser Deus porque você falou que eu vou chatear? Você pode pensar, saindo daqui pra fora, embora, passei bem e tal. Só que veja, eu comecei nesse negócio, já vai entrar há mil e sete anos, né? Sete, oito anos que eu comecei. Primeiro, homogrão mesmo, foi a turma do Sepax. Isso dava comigo no riacho. E foi até o final. E foi até o final, querida. Aí, veja só. Olha que coisa legal. Durante todo esse período, durante todo esse período, com isso, conheciam muito, não somente com essa questão do ensino, mas com nada da minha vida. Toda vez que ia conversar com a turma, toda vez. E Deus falou assim, vamos no mundo. Só isso, vamos no mundo. Só chega uma hora que acorda, eu gosto. Só que nesse período, veja, eu só dava uma aula de teologia só, fazer mais e mais. Ainda é que Deus vem projetou mais dois cursos. O Tabernáculo, que é uma especialização, e um outro, que ainda está na forma, ainda, que contempla o paladelo. Quando eu penso em que é um Deus vem que já me leva mais para o lado assim de liderança. Se eu olhar lá para trás, literalmente, se eu tivesse morroado, eu não estaria lá. Onde eu estou hoje? Oito anos que eu estou hoje. Esse ano, esse ano, eu comecei uma turma no Jardim Industrial, que foi a certeza da Capelania, né? Aquela turma era para ter começado no ano passado, antes de eu ir para uma turma. Aquela turma, exatamente. Só que se aquela turma começasse em julho, em julho, no ano passado, o que iria acontecer? Eu iria estragar os planos de Deus. Eu iria estragar a bênção para ser paz. Você consegue entender isso? Deixa eu explicar. Se eu começo agora, o dinheiro que eu tenho na minha mão era o dinheiro que eu ia usar para ir para ir para o lado. Só que, de vez em quando, eu não usei nenhum centavo do meu dinheiro para ir para o lado. Nenhum. Eu cheguei só o passaporte para o meu dinheiro. Tirando isso, a ser paz toda, todo o povo, tudo para o lado. Se eu pego dinheiro, ou conta própria, Se eu pego dinheiro, ia ser um bom dinheiro. Porque só de matrícula, na época, não continuou todo mundo, mas matrícula, todo mundo pagou, deve ter dado uns 3.000, 3.500 mais ou menos. Que era basicamente um pedaço, uma passagem que estava levando o óculos. Eu iria atrapalhar a sermente para ser paz. É que Deus fez isso. O polêmico atrapalhar a ser The vaudeiro, Ihre Дvalan daughters, Isto tem que comparar a força na das perguas reforçada. Isto tem que comparar os expat differences. São as obras vieiras, eu acho que alguns interessantes você tem que ir para part Theatre, F allyamos, heups, hichuht, ser também, o simply Никas Amós, their john and gold, o sysc carte art, nuestro carnet, mithie, âncot, allan sincAndes at 하면서 Chegou lá e eu cheguei a falar, eu cheguei a falar, eu cheguei a falar que não foi bonito não. Só que entende, eu só consegui entender hoje. Eu iria fazer igual para não, eu iria atrapalhar a semente. Você está entendendo? Aí vem, você faz como bancou tudo, eu fui entre 70. A segunda é quinzena. Pois é, a segunda é quinzena e a primeira é quinzena. O que eu viajei e disse o que eu tinha que fazer, ok? Aí eu retorno. Quando eu me torno. Eu estou tentando ensinar mais vídeos, mas ele está aceitando assim. Eu vou me dar uma manhada aqui, ó. Calma que vai. É a primeira coisa. É o que, né? Minha filha aqui, você faz. Você fala não. Você fala que é patriarca, mas eu não sei. Aí vem só, gente. O que acontece? Aí eu vou falar, eu vou falar. Quando eu voltei de Angola. Quando eu voltei de Angola, os meus pensamentos. Meu pensamento, tá? Meu pensamento foi assim. Eu voltei de Angola. As portas agora vai fazer o quê? As portas vão estancar. A gelas vai lotar. A gelas vai lotar. Uma pregada em tudo quanto é alugada. E agora vai bombar. A gelas vai lotar. Não é alugada. Não é alugada. Eu tenho um alugada em tudo quanto é alugada. É alugada. Mas ele não lembra. Amor, o alugado foi bom, né? A gelas passadas ficou uma tensa, né? Ah, que alugada. Ah, que alugada. Porque quando eu voltei de Angola eu não tinha água em casa. Eu fui para Angola, cortaram a nossa água. Eu voltei de Angola e a gente ainda não tinha água. Isso foi o mesmo. Diga-me por virar já. Eu andei no passado. Claro, o outro lá atrás. Você nem ia morrar. É só a questão do gato que você colocou lá. O quê? O gato? Não, a do gato é brilho. Também não. A do gato era na luz. Aí, veja só. Chegou o desenho. O mundo chega nesse papel. Quais são as expectativas? Não são as melhores? Não, não. Eu vi que eu saí que era risco. Eu e o médico que estava lá no meu bebê. Aí, descobrimos algumas coisas. Por exemplo, descobrimos o amor de nosso filho. Quando pensa que não, o coração meu, meu, que eu não fechava para tudo. Eu não queria saber de nada. Aí, chegou aquela semana do Natal muito maravilhosa. Temos uma semana de turma. Eu falei, atingindo uma semana de turma. Eu não tinha o dinheiro para roubar uma caixa de leite dessas. Tinha uma aula. Estava dando uma aula. Não, sabe? Deus pegava os alunos e falava assim, eu me quero que ninguém pare. Tenho que ir para o quê? E os alunos chegavam na aula e falavam fazer o... Passamos do dinheiro. Quero fazer o curso para ele não. Aí eu falo com eles assim, senta. Aí eu fiz assim, amor, vou dar um curso de capelania, né, pra saudar, né. Fiz pacha, fiz tudo que você pode pensar. Como os alunos fizeram? Nenhum. Aí chegou uma aula. Não tinha, nada. Quem quer você mandar seus filhos dormir cedo? Mas dormir cedo. Tem um peito. Ah, não. Aí você vai se entrando nisso, tá? E eu falando tudo assim, Deus, o peitador que eu já ouvi falar, eu já ouvi falar isso com o povo, com o povo. Só que eu estou bombado, estou aguentando, o que aconteceu? Aí eu pensei, Natal em si, a terra e a terra. Eu estava ligado no domingo. Dizendo, nem quando eu estava desviado, porque eu passei a melhoria do domingo fora de mim. Chegou a melhoria do dia. Eu pensei, ele não é, não sei se esse foi que ela estava lúdia. Eu vou falar assim, da gente poder jogar no meio da 30 e 10. Só que na hora que eu pensei em pegar o telefone pra ligar, você me dizia só, não. Aí eu fui pro carro. Eu falei pra mulher assim, amor, a gasolina, tá aqui só, ela vem comigo pro lado. Só ela. Agora eu vim embora. Acabou onde? Na igreja do Prião. No monte. Na minha casa do monte. Acabou certinho. Agora a gente vai subir. Pra vim embora. Então, segundo, ó. Eu jogo ele na banguela. E eu sei que se a gente descer na banguela de nada atrapalhar a gente, a gente vai parar lá pra trás do quarto de Minas. É a punta certinho. O carro bem certinho. Vocês nem saberão. Você para ali, né? Acabado de tudo, a gente deixa o carro dentro de uma companhia de polícia na terra. E põe um pouco mais pra trás, deixa aí na porta da polícia e... Vida de cego. Vim embora até. Pouco pôde. 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 Eu não quero isso. Eu quero uma nova senhora. E fala do corpo. Eu estou vendo o carro e falando assim. Você morou? Acobre aí. Falei. Esses anjos que acompanham a gente, vocês vão ligar o seu carro. Liguei o carro. Comida a vida. Mas não ligaram. Falei. É a hora, né? Um. Não tinha nada na rua. Entrei certinho. Chegou a hora que o carro foi a quarenta. Quando eu cheguei a quarenta, já tinha que parar. A quarenta. Eu estou vendo. Eu vou lá na panneirinha. E vou. Bem devagar. Se der. Conseguir subir para ser importante. Eu vou viajar, caro viajar, tudo que eu faço. Eu ia ali. Eu tenho uma descida da quadra. Formou uma plantão nela de novo. Parou lá no céu lá. Um problema meu pessoal. Então, no extremo de casa a gente tá. Eu ia acabar a gente mexe numa rua barrada. Primeirinho de minuto de bagagem. Ela vai lá fora ficar. Porque agora eu parei e acabou. Nossa! Eu fui eitadinho de casa e não sabia se eu deitava para dormir, se eu ficava andando dentro da casa. Se eu ficava na rua, eu não sabia o que eu ia fazer. 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 Você não fazia uma igreja? Não tinha fogo. Nem para ligar com o pastor, Deus me achou que é aquele. Não tinha fogo. Aí... Não, tem uma... Aí, como se diz, né? Carrafa meia dentro. Pois é, aí... Acho que era umas três da madrugada. Eu não sabia que ele estava dormindo. Seis e pouco, eu levantei e não estava no corpo. Na hora que eu levantei, eu falei assim, Deus, a partir de hoje, toda a riqueza que a gente tem para mim, e alcançar as pessoas a partir de hoje, né? Eu sentei lá dentro do contador, o primeiro dia primeiro. Eu comecei a rever todos os cursos online que eu tinha, todos os cursos. Eu estava parado, já tinha dois anos. Eu nem rechei, mas comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar. Eu praticamente virava à noite. Trabalho. Virava à noite toda. Acho que eu pregava, cara. Uns dez primeiros dias do ano, desse ano, se eu dormir três, quatro horas todo mundo, falei, Deus, eu não aceito os mortos. Só que, dependendo de mim, eu não vivo porque eu vivia no passado. Só que parece que a gente fala assim, ano passado, parece que foi o passado cheio, parece que foi um minuto, e a gente falou, não, a gente não conversa, é só um outro dia. Não conversou. E comecei a trabalhar atrás, trabalhar, não pensei, não. Não, 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 não. Para quem não tinha um centavo, um centavo para nada, 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 nem para comprar um pão. Com uma semana, não sei como, eu já tive dois empregados. Você me perguntou assim, Leandro, que eu vim de onde? Com toda sinceridade, não faça nenhuma ideia de como surgiu o que vinha. Dali em diante, Deus começou a abençoar. Não é que eu paguei umas dinheiro que estava daquele jeito, quase me importando. Aí não passou a ir pra ele. Não passou a ir pra ele. Mas não é melhor. Você é de uma impressão com o Cicinho, não é? Não, tem. Aí eu pensei assim. Não é mesmo. Aí eu pensei assim. Com o Cicinho, não. Não tem intenção, né? Quando você pensa? Não, agora mesmo. O carnaval, para ele já começa. Não sei assim. Deixa eu começar o passado. Aí começou muita coisa aqui. Na memória. Você deve ter muita coisa. Aí eu pensei, meu, Eu não tenho nada. Eu ia pagar. E com certeza eu ia pagar. E... Aí eu pensei a pensar algumas coisas. Não, pastor, não. Não, não. Não tem mais dinheiro pra gente conversar. Não sei o que. Não sei o que. É que você não me deu com o irmão. Ela fica sempre na frente dessas coisas. Eu pensei, meu, começou a fazer um lucro. Eu comprei um lucro. Um, dois. Pula, não colocou o seu lucro. 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 Pula, não sei o que eu tenho com a mulher. Aí eu pensei com a mulher. Uai. Pois, estão brincando comigo. Mas, com a mulher, estou lá. Quando eu estou lendo com o pai, não posso responder. Eu pensei com o que. No começo, eu sei que não sei só com o pai. Exatamente. Aí, foi lá e foi. Quando eu olhei para aquilo, eu falei assim. Meu, estou lá. Quando o senhor falou, eu falei. Eu não vou morar. Está certo. Só estou falando. Não vou morar. Está certo. Eu fiz uma relação. Escanalosa. Mas, eu falei para o senhor. Eu não tenho outra mão. Eu não tenho uma fala só. É para mim mesmo, meu. Só perigo, Deus. Eu perigo. Eu perigo, eu perigo. Carnaval, aquela semana. Na primeira terça. Na primeira terça. Na segunda. Eu já comecei a aula. Quando eu comecei. Já chegou 20 pessoas. Os outros não vieram. 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 Aí, eu falei assim. Deus. Eu não vou morar. Não vou morar. Eu só vou falar uma coisa para o senhor. Abre de brincadeira. Eu vou ver. Quando o senhor deixa eu abrir uma escola aqui. E já vem esse raio desse coronavírus. O senhor é um coronavírus. É Deus. Eu vou colocar o senhor. Um suspenho no primeiro de ser. É um coronavírus. Eu pensei assim. Olha, entre dois alunos. Quantos não vai sair nenhum. É. Porque 100 coronavírus não vai sair. Mas, por exemplo. Aí, eu também suprime. No máximo que um símbolo, um símbolo, sabe? Aí nas duas primeiras aulas, o pastor foi lá. E Deus nos disse muito lá para o atleta, sabe? Ele falou assim, uma coisa. Olha, então, porém, Deus falou comigo, óbvio que está no Espírito Santo, Deus sabe o que eu falo. Muitos que acham que vão prosperar nesse período, passaram o ponto. Outros que acham que passaram o ponto. Deus prosperar. Falando disso. Eu não sou bom nem nada. Eu falei, Deus, eu fico em cima da parte. Não pode. Não pode. Eu não vou ficar na segunda, não. Não vou ficar na pula. Eu não vou falar que não é não. Eu quero prosperar. Eu não pense aqui, não. Não pode fazer alguma coisa? Não pode. Quantidade? Só pode ter dez pessoas de igreja. Só pode ter receitura. E eu estou ali em seus alunos. Não, gente. Vamos. Acabou que Deus me deixou online e tal, 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 tal. Quando foi no outro dia, eu queria fazer a contagem. Eu queria tirar o corrido. Não pode falar de um ano mais na conta. Aí eu pensei comigo assim. Eu queria fazer a contagem. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver em qual nível eu não estava. E fazer as contas. Mais querem Arc. Eu vi vários. Eu vi oito. Deve ter... Oito. O próximo ano. O ano-alba. Vinte e três no Jardim foi nessa caminhada. O ano-alba. Tanto foi nessa caminhada. E dois anos. D complementary. 2020, é mais ou menos aquele negócio assim, improvável, é se olhar para o mundo assim, mas o que é improvável vai acontecer? O meu 2020 está sendo o ano informado. E eu olho e falo assim, não, acho que improvável isso vai acontecer. Então, o primeiro período de corona, tudo isso que você pode pensar e imaginar, foi o período que praticamente Deus veio e, eu não vou te falar que Ele me prosperou, mas eu vou te falar assim, olha, Ele não me deixou ter necessidade. Aí eu terei para que a gente fosse, veja só, no final do ano passado, e falei assim, já sabe, mesmo quando a gente era forte, 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 pelo menos um progresso a gente não tinha qualquer um mercado. Pelo menos um progresso a gente não tinha. Nesse ano nada, nem parou no mundo, nada, nada, nada. E Deus deixou nem falar com ninguém, nem, que eu tinha, nada, 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 nada. Eu não vou, porque o primeiro, o primeiro da viada é uma culpuna, é uma culpuna. E aí, olha só, aí eu fui, falei com a minha irmã. E aí, olha só, aí eu fui, falei com a minha irmã. Eu vou te falar, o que nós passamos, meu, a gente nunca passou, nunca, nunca, nunca passamos isso. Muito certo, porque nunca, por mais que eu pudesse a gente passar na nossa vida, mas que a gente passou no ano passado, nós nunca vimos passar na nossa vida. Eu vou te perguntar uma coisa, como você sabe que quando é Deus, que está fazendo essa situação, ou quando é alguém? Não, 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 não. É só lá. Vamos lá? Vamos lá. É, a gente não ficou de cabeça baixa. A gente não ficou em casa, com as cabeças a baixo, chorando. A defesa é a defesa. A defesa é a defesa. A defesa é a defesa. Ele está acalmado, porque ele estava me dando um dia. Eu vou orar mesmo nesse momento. Eu vou orar com um paladinho de mim. Eu vou orar com um paladinho de mim. Eu não vou orar com um paladinho de mim. Meu Senhor Altíssimo Padre. Não é um paladinho de mim. E o outro também é verdade. Você está tão bem com Deus, que nós começamos a chorar. Você começa a confundir. É igual para o outro, entendeu? Desce aqui e me dá um cheiro. Eu disse, o que é isso? Eu disse, o que é isso? Eu disse, o cara está falando um paladinho de mim. Eu quero te dar um cheiro. Isso, você fala com quem? Se alguém você é muito ruim. Você é muito ruim. Aí depois você desce que vai ficar. É possível. Mas o cara está tão ali, agradecido. Eu disse, ah, desce Deus. Eu disse, o que é Deus? 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 Tem uma vez de rítmica? Eu não sou pecado, não é pecado. Não é pecado. Isso não é pecado. O que? Você pega uma música. Quero, 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 quero você. Eu quero, só quero você. Agora você imagina se você tira você da música e fala só quero, só quero Jeová, só quero, só quero. É uma questão de rígido. Mas veja, quando você fala assim só quero ver você, você sabe o que eu estou falando, sabe? Tiro você e vai na letra. Não, eu vou falar da letra. O que é bom é ir com o vento. Eu vou falar assim. Eu sei, deixa eu... O negócio é feio. Deixa eu passar pra cá pra mim, só finalizar isso aqui. O negócio é feio. E eu também em 2019 não falei não. O meu 2019... E 2020 foi em 2019 parte 2. O meu... O meu 2020, graças a Deus, ele tá sendo melhor. É... Então... Vamos fazer o seguinte. Acho que eu falei demais. Falta 13 para as 10. 13 é um tempo, não. Eu falei demais. Eu só quero fazer aqui um comentário. Tá na página... 13. 26. Que é a respeito de estrutura e governo da igreja. Aí aqui eu vou só dar uma palinha. Não vou aprofundar muito nisso aqui não. Tá aqui em quem? É, no caso a página 26. Aí eu falei estrutura e governo da igreja. A igreja de Cristo não faz leis nem mandamentos à parte da palavra de Deus. Portanto, todas as tradições humanas não nos podem sujeitar a não ser que estejam embasadas ou prescritas na palavra de Deus. Assim como os reformadores reivindicavam, a igreja deve refletir o mais estritamente possível a perspectiva bíblica de sua natureza e propósito. Toda sua atividade, estrutura e organização deve partir de uma base bíblica sólida. Ou seja, isso aqui é muito importante a gente entender isso. Toda sua atividade, estrutura e organização deve partir de uma base bíblica. A igreja existe para dar continuidade ao ministério de Jesus. Não é uma coisa aleatória que foi surgindo ao longo da história, que as pessoas começaram ou alguns dos apóstolos inventaram esse negócio de igreja. Não. Na verdade, quem iniciou isso foi o próprio Cristo, mas isso tem um fundamento, que é aquilo que eu coloquei primeiro. O fundamento da igreja é o quê? Continuar dando testemunho. Então, a igreja teve um princípio, ela teve um fundamento. A igreja existe para dar continuidade ao ministério de Jesus. A estrutura da igreja, portanto, tem função e razão de ser apenas no espelhar essa realidade. A estrutura depende da função, o qual já se tem designado como uma função tripla segundo Mood. Erikson define as funções da igreja em termos de quatro partes, mantendo como central o aspecto de testemunho, mesmo que empregue o termo evangelizar. Porque muitas das vezes a gente utiliza a palavra evangelizar, mas é o mesmo que dizer da testemunho de Cristo, ou testemunho de Deus. Vale ressaltar que a Bíblia não mantém a distinção atual entre o evangelizar e o discipular. O termo evangelizar no sentido neotestamentário, ou seja, no Novo Testamento, é pregar as boas novas de Cristo. Isso aqui é o sentido de evangelizar. O que retrata a mensagem completa de Jesus, desde o que se chama hoje de plano de salvação, até os ensinamentos mais difíceis de compreender. A prática atual é de reservar a mensagem mais polêmica ou difícil para os adeptos, procurando suavizar a apresentação pública do evangelho. No ministério de Jesus não se encontra nada desta tal suavidade da mensagem. Isso aqui é um negócio que eu já tive problema com uma turma aí, sabe? Porque eu disse o seguinte, que Jesus não pegava leve nas mensagens dele. Jesus não tinha esse negócio de banho-maria, com manteiga, com ele não. As mensagens de Jesus eram só de arrancar toco. E quem ousava interrogar Jesus, ou às vezes até querer pegar Jesus na própria lei, você pode ver que eram os doutores da lei, os farises eram pessoas que tinham conhecimento. Aqueles que eram os indoutos, aqueles que não tinham conhecimento, eram mais leidos, você pode ver que a Bíblia não fala que essas pessoas ficavam interrogando Jesus, não. O que elas faziam? Elas se assentavam e ouviam o que Jesus anunciava. Os outros não, os outros já chegavam e... Oh, mestre, a lei diz isso. Oh, mestre, é que a mulher casou, sete irmãos, ninguém teve filho, e aí? São pessoas que conhecem o que estão falando. Então, esse pedacinho aqui, a prática atual é reservar a mensagem mais forte. Não, perdão. No ministério de Jesus não se encontra nada dessa tal suavidade da mensagem. Jesus não pegava leve, ele não era suave, ao ponto de ele começar o seu ministério com a mesma pregação de João Batista. Arrependei-vos e convertei-vos a chegar no reino do céu. Pronto, acabou. O retrato dos evangelhos, em geral, é muito mais coerente com a dificuldade de aceitar a mensagem de Jesus. Inclusive, eu falei disso no domingo. Dura esse discurso, quem o pode ouvir? Veja só, esse finalzinho aqui, na Bíblia, João... João... João 6... João 6... João 6, 66. A vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, Não vos escolhi eu em número de doze, contudo um de vós é diabo. Referia-se a ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos doze. Esse finalzinho do capítulo 6 é justamente porque Jesus estava anunciando, falando que tinha que comer a carne dele e beber o sangue dele. Ou seja, quando a gente olha para isso, esse discurso, esse trechinho aqui na pochila, dura esse discurso. Quem o pode ouvir? Quem fala isso aqui é os discípulos. Por quê? Você escuta o seu mestre falando, nossa, se você não comer minha carne e beber meu sangue, você não tem vida eterna, você não tem parte comigo não. Meu, peraí, que discurso que é esse? Como assim? Então isso daqui a gente precisa compreender. Aí olhando para esse texto de João, você começa a entender o quê? Meu, aonde é que está a suavidade da mensagem? Não, não tem. Aí você olha lá para Marta e Maria. Ô, Jesus, aqui. Manda minha irmã me ajudar a limpar essa casa, fazer as coisas. Jesus, ô, Marta, deixa eu te dar uma ideia aqui. Vem cá. Seu irmão escolheu a melhor parte. Eu não vou tirar essa ideia, não. Acabou. Acabou. Para com isso, não tem conversa. Ou seja, se eu fosse você, pegaria a mesma coisa que ela está pegando. Para o que você está fazendo, senta para você poder aprender. Depois as duas levando para fazer comida. Mas é que ela escolheu a melhor parte. Eu não vou tirar dela. Pronto, acabou. Não é você que vem aqui e fala sem artigo. Não, 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 não. Para você. Eu não vou mandar ela parar, não. Então, assim, suavidade na mensagem, meu, pode esquecer. Não tem mesmo. Se for necessário fazer uma distinção entre a mensagem de ingresso ao reino e a mensagem de continuidade, esta giraria mais em torno das passagens empregando o termo batizar. É nas passagens referentes ao batismo que se encontra o conceito do ingresso da conversão a uma nova realidade religiosa. Ou seja, se a gente olhar para dentro desse pedacinho aqui, a distinção da mensagem ao ingresso do reino e a mensagem da continuidade, aí o que a gente vai ver? Quando você anuncia o evangelho, você prega o evangelho, aqui no contexto de igreja, geralmente a gente prega o evangelho de uma maneira mais macia. Olha, você precisa de Cristo, Cristo morreu na cruz, parará, parará. Geralmente a gente é mais macio na palavra de introdução, que é o quê? Para trazer a pessoa para dentro do reino. Só que quando ela está dentro do reino, meu, deixa eu falar para você, para com esse creme de ficar massageando. Meu irmão, deixa eu te falar para você, querida, você vai participar da cena, não? Deixa eu te falar, você não entendeu ainda que você tem que comer a carne e beber o sangue, não? Deixa eu te falar, você ainda não entendeu que você tem que se arrepender dos seus pecados, não? Se você ficar naquele negócio assim, não, querida, deixa eu te explicar. Por que Jesus morreu com você? Meu, isso aí você já falou com ele quando ele se converteu. Agora é hora de você fazer igual o Paulo fez com o Pedro aqui. Vem cá, deixa eu te encarar cara a cara. O que é isso que você está fazendo? Quando você está na frente do irmão, isso é uma coisa. Quando você está na frente do outro, isso é outra coisa? Esse ensinamento de Paulo, se eu não me engano, está lá em Gálatas. Acho que é isso mesmo, se eu não me engano. Então, veja só, se hoje a gente fosse fazer o que Paulo fez com o Pedro, eu acho que alguns irmãos já até voam na gente. É se eu virar para você, ô Juiziano, deixa eu te falar. Porque quando você está lá na frente da irmã, já querendo ser uma coisa, e quando você está na frente da irmã Sulamita ser outra, como você trata de um jeito, outro você trata outro. Só que Paulo aqui, ele não vai chegar e falar assim, ô irmão, vem cá. Deixa eu conversar com você aqui. Mas quem está conversando? Olha o Pedro. Mas quem? Faísca para todo lado. Aí você imagina, eu cheio para a sua irmã, Juiziano. Fica assim não, Pedro. Olha, quando você for conversar com a irmã Alessandra ali, meu, não pode. Mas quando você for conversar com a irmã... Não, 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 não. Irmã, Juiziano, olha aqui. Por que com ela você é traído de um jeito e com Léo você é de outro? Ah, mas que... Não, 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 não tem isso não. Deixa eu te falar pra você aqui, ó. Cristo é um só. Do jeito que você tratar ela, você trata ele. Pronto, acabou. Só que eu acredito, apesar que não está na Bíblia, eu acredito que Paulo já deve ter falado com o Pedro assim, seja homem, rapaz. É o negócio que ele... E detalhe, aí depois você vai ver o próprio Pedro escrevendo e dando testemunho a respeito de Paulo e chega ao ponto de dizer assim, ó, sabedoria que o homem tem é demais. É tanto que é demais que muitos discursos dele é difícil até da gente entender. Por quê? Porque era um homem que andava numa plenitude com Deus e que entendia plenamente quem eu havia chamado. E pronto, acabou. Então hoje a gente olha isso e a gente precisa encarar com esses olhos também. ou seja, quando eu olho pro contexto, meu, eu sou a igreja, faço parte da igreja, igreja, contexto, local e igreja de Cristo, no contexto geral. Quando eu olho pra isso, eu tenho que entender o seguinte, ou eu vivo conforme a Bíblia me orienta e Cristo estabeleceu a igreja, ou então eu estou sendo mais um que está fazendo parte da igreja, mas que não faz parte do reino de Deus. E aí, João, capítulo, acho que é João, ou é Lucas, se eu não me engano, capítulo, acho que é 8 ou 9, quando vai contar, não, é livro de Mateus, quer dizer, quando vai contar a respeito do cinturião que o servo dele estava doente, que ele vai pedir Jesus e tal, no finalzinho ali, depois que Jesus fala que a fé dele foi feita, o servo estava curado, bem no finalzinho do capítulo, os discípulos ali vão conversar com Jesus, Jesus fala assim, olha, mas naquele dia, e isso aqui é muito certo pra gente pensar, Jesus fala assim, mas naquele dia, muitos filhos do reino ficaram de fora do reino. Aí você pensa assim, meu, como assim filho do reino vai ficar fora do reino? Por quê? Aqui, enquanto nós estamos aqui, todos nós falamos que somos filhos do reino. Pai nosso que estás no céu, parará, parará, venha a nós o teu reino. Ou seja, aqui eu estou fazendo parte do reino. Só que a questão é, o reino ele começa aqui, mas ele termina lá. Então Jesus está dizendo pra mim o seguinte, você é filho do reino aqui, eu quero ver você ser filho do reino lá. Quando você chegar lá, eu te jogo pra fora. Então, viver essa continuidade da igreja é viver dentro desse testemunho de Cristo e, principalmente, entender a missão da igreja. Quando eu passo a entender a missão da igreja, meu, eu vivo em paz. Por quê? Qual que é a minha visão? A igreja, na minha visão mesmo, Leandro, a minha visão é duas. Primeiro, eu tenho a missão igreja, missão ir. Literalmente, missão ir. Porque se a igreja não faz a missão ir, ela está pecando. Mas também você tem a missão ficar. A missão ficar é aquilo que eu expliquei aqui. E a missão ficar é tanto quanto importante do que a missão de ir. Porque quem que eu vou enviar se eu não preparei ninguém? É você enviar, literalmente, uma pessoa que, meu, não sabe fazer absolutamente nada e falar assim, se vira na selva. Meu, ela não vai se virar, ela vai ser comida. Então isso ocorre. Aí, pra gente poder encerrar, observe que Jesus, antes de enviar os seus discípulos, os doze, os setenta e tal, e dar um comissionamento, o que a gente vai ver? Ele preparando todos eles primeiro e só depois ele falando assim, ó, agora vai. Por quê? Porque agora quem te preparou sou eu. Eu te preparei, eu te dei o testemunho. Eu te escolhi. Então agora, vai. Pronto, acabou. E ele diz assim, ó, não se esqueça. Eu estou enviando vocês, que são ovelhas, no meio dos lobos. Só não esquece disso. Mas, continua dando o meu testemunho. E pronto. É difícil? Claro que é. Que a gente está trabalhando com homens, com pessoas, seres humanos. E o ser humano não é fácil. Se a gente fosse trabalhar só com bicho, eu acho que o máximo que poderia ocorrer é a gente tomar umas mordidas, mas depois os bichos iriam continuar armando a gente do mesmo jeito. Queridos, foi bom estar aqui. Gostei de estar aqui. Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou, mas a gente só se vê agora. Quinta-feira que vem. Se não fizer calor, é bom. Vou trocar essa lâmpada. Vou colocar aquela assim, ó. Aquela descumprindo, né? Aí eu gostei. Gostei muito bom de ficar aqui. Pô, velho é que Deus está boazinho demais. Que? Deus está boazinho demais.